Música Autoriza Thiago Nascimento Bola rolando no campeonato pernambucano São os primeiros 45 minutos Na briga pela liderança Partiu, a bola sobrou ainda Pro retrô, olha colocou na frente Mascote furou Aí colocou na frente O Juba, o passe é bom, posição legal Virou na perna direita, bom levantamento O Juba de cabeça, vem o Love Segurou por ali o Edinho, Love Aí tocando um pouquinho mais Atrás o Romulo, levantamento Do Edson, ajeitou no peito o mascote Vamos ver essa bola do Hermel Sabino, pro Jorginho, já recebe girando Passou o Igor Cariús, levantamento Muito forte pra ele, vai conseguir evitar a saída Rolou essa bola pra dentro da área O Yuri chegou, que bote, hein? Chega por ali o Jorginho, rolou, pra dentro da área Tá lá dentro! Ó, não tá valendo nada Já tinha dado impedimento antes Rapaz, a trama Foi muito bonito Mas, não tinha impedimento Então a marcação ali seria o quê? Uma bola saindo Eu não vi essa bola saindo Vamos ver se a gente consegue Deixar mais lentinho ali, ó Ó, vamos ver as sombras Tem transmissão da Copa do Nordeste Aqui também, ó Ó, na sombra não saiu não, hein? Nessa sombra não saiu Jorginho pro Jorginho Olha o Hermel Chega pela ponta Vem o Retro Hum, simbolo geral Ali o Hermel, hein? A alimentação dentro da grande área Juba cobra lá no miolo Subiu mais alto O Yuri tirou A sobra fica pro Esporte Eduardo de longe Mais uma vez tem a posse Ai, o torcedor vai vai errando O torcedor vai trocando o passo O torcedor vai vai errando Vai incomodando a sua maneira Vai ter mais uma foto Vai pintar mais um cartão amarelo Pro Retro Jorginho tá ali caído Rodando de um lado pro outro E já tem amarelo, hein? Ih, rapaz, ó É o Alencar, né? É o Alencar Vai ser expulso, hein? Foi bom Que disparada do Esporte Pelo lado direito Eduardo Pro Wagner Love Desviou de cabeça Tira dali o Bruno Moura Aí gira Fica de costas pra marcação Olha o corte do Yuri, hein? Que moral Focou lá dentro da área Pro Guilherme Paraíba E de canhanta teve que tirar Mas tirou mal Olha a sobra de bola Batida pro Esporte Tentativa do Luciano Juba Uma confusão danada Tá dando a posição de impedimento Mas essa bola chegou ali com Pra corrigir na tela pra vocês Aí o Edinho Levantamento lá no miolo Teve desvio de cabeça Vamos ver quem chega Tentou a batida Autorizado já Partiu a batida pro gol E ela vai À esquerda da meta do Gianna Vai ter bola erguida dentro da área Aí o levantamento Tem o toque de cabeça do mascote Que são ali com o Fabinho Mais uma vez o Edinho Enrolou no fundo Cruzamento do Eduardo Pra dentro da área Batida pro gol Olha o Juba Colocou lá dentro da área Tentou afastar E é chegando no Thier Essa bola Sabino Limpou o lance Perna esquerda Batida Vê quem chega Lá pra dentro da área Perna direita Batida Gianna Conseguiu fazer a abertura Já passou pra receber por ali O Wanderson Cristaldo Tentou a batida O Fabinho Virou novamente agora Com a perna direita Vem a cobrança Fechadinha ali O Gianna Tira de soco Tentou Um furou o Wanderson O Sabino Se mandou sabendo Boa abertura Quem sabe agora pro Esporte Tem cruzamento Toque Defendeu o Gianna A bola viva ainda Dentro da pequena área Tira o Yuri É a cobrança do Esporte Juba Perna esquerda E mandou pra fora Puxa O Esporte tem oito Vamos ver se lançamento Pro Giva Com Pedro Martins Tá pedindo Com Rafael Thier Olha o Juba Pintou cruzamento Toque Gol É do Esporte E é gol de predestinado É gol uruguaio Facula a bandeira E foi Saiu Quase acertou O Esporte novamente Tentou a batida De longe ali O Gabriel Santos Mais uma vez O Matheus Tentou atravessar Essa bola É uma bola perigosa Eu sabia meu irmão O que que é isso E na sequência Houve um choque ali Quando ele tira a bola Houve um choque Estou sentindo O jogador O Giva está expulso Olha o faro amarelo Foi expulso É o Giva O Giva está expulso É E foi vermelho direto Mas no momento Não tem tempo Para mais nada Fim de jogo Na Ilha do Retiro Com um gol Uruguaio O Labandeiro O Esporte Consegue a vitória E a liderança Do Campeonato Pernambucano E mantém A invencibilidade Também O Espírito O Espírito O Espírito O que é isso?